O incêndio destruiu grande parte do arquivo da prefeitura de Rolândia. A causa pode ter sido um curto circuito. O incêndio começou por volta das três da tarde e atingiu um prédio anexo à prefeitura, que servia de arquivo. A fumaça era tanta que podia ser vista da rua e encobria a torre da igreja. Mas, aparentemente, o fogo estava sob controle. De fora, o que se via era apenas muita fumaça e essa pequena chama. Nem a chuva ajudou os dois caminhões de bombeiros e até um caminhão-pipa teve que ser acionado. Às quatro e meia da tarde, o fogo ainda não havia sido completamente controlado. E uma retroescavadeira foi chamada para derrubar uma parede, para que os bombeiros pudessem trabalhar melhor. Só então foi possível ter a dimensão do fogo. Há 28 anos, o Geraldo trabalha na prefeitura e a 10 é o responsável pelo arquivo. Ele diz que tudo aconteceu muito rápido e acredita que foi um curto-circuito que causou o incêndio. Eu fui tomar café e quando eu voltei estava pegando fogo, deu um curto-circuito. Por que o senhor acredita que deu um curto-circuito? O vento arrancou duas vezes esse dia e choveu em cima de onde estava a telha arrancada. E embaixo tinha o que? Que deu o curto? Tinha fio solto, solto e pendurado. Desencapado. De acordo com o funcionário responsável aqui pelo prédio, o fogo queimou os documentos de 1960, 70 e 80. E inacreditavelmente, os arquivos e documentos mais recentes, de 2000 para cá, não foram atingidos. Dano histórico, né? Isso é um patrimônio histórico, nós temos arquivos ali de 58, né? Eu lamento essa situação, essa perca para a nossa cidade, para o nosso município, que tudo isso aconteceu. O fogo comprometeu a estrutura do prédio e o arquivo talvez tenha que mudar de casa. Eu não sei se dá para continuar usando ali, mas de qualquer forma, se não dá, nós vamos levar para outro local, bem seguro, né? Precisa ser bem seguro. Nós ainda vamos estudar esse assunto, de colocar para outro lugar, se for possível. 7 e 7. Tudo indica, então, que foi um curto-circuito. O arquivo não era o mais recente? Falta de estrutura das prefeituras, né? As prefeituras estão chucateadas. As prefeituras do Brasil dá vergonha de receber comitiva do Japão para conhecer a prefeitura de Londrina. Falei, ixi, ixi, você não quer marcar uma reunião no hotel, não? Fica no hotel. Você não vai conhecer a prefeitura de Londrina? Você já conheceu a prefeitura de Cambé? Uns anos atrás, eu fui na sala do prefeito de Cambé. Rapaz do céu. Não vou mais, não. Eu não vou mais. É de madeira? Não, pode marcar comigo numa padaria, vão tomar um café em algum lugar aí. Fica na rua, sentar no meio fio lá na frente da prefeitura. Lá dentro não. Eu tenho medo. É verdade. Vai que caia alguma coisa. Não, não vou. Não vou.